Olá, sou Helder Rondelli e eu sou Mayra Marçon. Somos corretores da Remax Urban e estamos aqui num lindo apartamento de nono andar, com esta vista exuberante deste livre, uma vista de 180 graus. Observe. Apresentamos para vocês o I-180, um apartamento novinho, pronto para decorar, próximo ao Parque do Birapuera, Círculo Militar e coladinho na 23 de maio. Venha conhecer, não perca a sua oportunidade. Agende hoje mesmo a sua visita. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.